Foi a mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2009 que deu ao brasileiro a possibilidade de exercer a cidadania durante viagens nacionais nos dias de eleição. Logo em 2010, o voto em trânsito foi possível, mas só nas capitais do país. Esta é a primeira vez que o TSE montou a estrutura especial em outras cidades. Nós tivemos a expansão dessa abrangência para todos os municípios com mais de 200 mil eleitores. Nós teremos 91 municípios no país com essa possibilidade da votação em trânsito para aqueles que estarão fora do seu domicílio eleitoral no dia do pleito. Uma dessas cidades é Anápolis, aqui no estado de Goiás, onde votam cerca de 265 mil pessoas. Com a novidade, uma sessão foi montada especialmente para atender mais 246 eleitores, aqueles que se inscreveram para votar em trânsito. Monique sabia que estaria fora de casa neste fim de semana e decidiu se inscrever para votar em Anápolis. Eu fiz questão de votar para o presidente esse ano. Eu achei melhor votar do que justificar, que eu acho que é mais importante isso. A modalidade é admitida apenas para a eleição do presidente e do vice-presidente da república. Segundo a justiça eleitoral, a votação para outros cargos exigiria estrutura e tecnologia bem maiores. Em razão do grande número de candidatos nas eleições nacionais, deputado federal, estadual, é virtualmente impossível transferir para a urna, ela não tem essa capacidade, até física, todos os nomes de candidatos do país inteiro, para que ela possa ser alimentada. Então, em razão disso, essa impossibilidade, natureza eminentemente física mesmo, tecnológica, nós temos que contar e disponibilizar apenas a possibilidade de voto do presidente ou vice-presidente. Cerca de 84 mil eleitores se inscreveram para votar em trânsito neste primeiro turno. Para eleições futuras, o TSE estuda aumentar o número de cidades em que será possível essa modalidade de voto. É uma forma de ampliar a participação política, de garantir, assegurar ainda mais, que o cidadão exerça esse seu direito, dever de votar.